Aproveite agora mesmo e se inscreva aqui no meu canal e clique aqui no sininho ao lado. Assim, toda vez que um vídeo for publicado aqui no meu canal, você será avisada pelo YouTube. Sal. Sal talvez um dos melhores escondidos venenos na nossa natureza. Olha, o sal aminado, o sal do mar, menos pior, porque ele tem vários minerais. O que é perigoso é o sal processado. O processo do sal já é perigoso. Ele cria o sódio e o cloro, ok? O sódio e o cloro, infelizmente, deixa o nosso corpo humano ácido. E eu já falei muitas, muitas vezes, em muitos vídeos, que um dos problemas modernos é o pH baixo, ácido, né? Que causa todas as doenças modernas, todas as doenças X, né? Doença do coração, diabetes, hipertensão, enfim. Então, como é que o corpo lida com o grande veneno que é o sal? Você está literalmente viciado. Você está viciado no sal. Ah, como o corpo lida com esse grande veneno? Ele cerca, ele cerca o sódio e cloro com água. E você acaba absorvendo dois litros de água. O seu número um naquela lista de horrores causados pelo sal é a hipertensão. E a hipertensão, ela aumenta a pressão, claro, em todo o corpo e as artérias do crânio podem explodir. Então, você cria um infarto, claro. Mas você também pode ter microinfartos. Sem perceber microinfartos em todo o seu crânio. Passado dos anos, você começa a perder parte do seu cérebro, sua inteligência, ok? Então, gente, também causa demência, ok? Problemas do coração, porque essa pressão faz as artérias reagirem, ficando grossas. Quando ela fica mais e mais grossa, fica mais pequena. O canal fica mais pequeno, menos sangue para o coração. E o coração fica mais grosso. Ataque do coração. O sal também pode causar câncer no estômago. What? Como? Tem aquela bactéria boa, probiótico. E bactéria ruim é chamada H. pylori. Terrível bactéria. Ela causa as úlceras. Então, o sal, ele causa um dano nas camadas do estômago. E o que acontece, essa terrível bactéria, o H. pylori, ela pode causar câncer no seu estômago. Osteoporose. O sal faz os ossos de mineralizar. Você perde o cálcio dos ossos. Você pode, obesidade. Porque sal casa, claro, você retém a água, fica mais pesado. Acabamos retendo 2 litros. Mais ou menos. Que já dá muito peso, né? Que seria 4 libras, né? 2 quilos. Então, gente, mínimo. Então, mas não é isso. É comendo as coisas salgadas, dá sede, você acaba bebendo sucos. E você, refrigerante cheio de açúcar. E isso vai lhe dar a obesidade. Gente, o sal também pode criar pedras no rim, claro. Porque você vai mineralizar o osso. O cálcio vai acabar no rim. E vai criar uma pedra simples. A matemática é simples. Você pode também aumentar a chance de asma, gente. Imagina. Diabete. O sal não lida diretamente a diabetes, mas ele é uma das causas. Você pode perder muitos minerais importantes. Magnésio, potássio, cálcio, né? E você pode causar vários problemas em várias partes do corpo. Vamos falar um pouquinho sobre o que vende nas lojas. Que é para usar produtos alternativos ao sal. Produtos químicos. Então eles usam potássio. Gente, as pessoas que procuram uma alternativa ao sal, já tem hipertensão. E a maioria das pessoas, dos 40, 50, 60, 70, por aí, elas já tem um rim que não trabalha muito bem. Então, perigosíssimo. Esse sal é baseado em potássio. Porque eles causam até mais dano ao rim. Não é boa ideia. Então, gente, o que realmente é boa ideia são as alternativas naturais. Claro, claro, claro. Alho. Cebola, gente. O nosso amigão de muitos séculos, que é o óleo de liva, não é? Vinagre, claro. Dá um gostinho bom. Suco de alimão, gente. Salsa, gente. Pimenta. Tem tantas opções. E uma que eu aprendi recentemente é cortar o cogumelo. Então tem várias opções, gente. Eu sempre adoro as palavras São Paulo a Timóteo. A carta que ele escreveu lá em Cesaria Filipim. O São Paulo falou para São Timóteo. A pessoa que não respeita seu templo será destruída. Será destruída. Porque você é o templo de Deus.